Sua tchê, bandido, pega, 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 pega Do Gimits, do Gimits Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei se quer de mim Só nós desde uma taça Desse a garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança, malandra, pôr tranca, não dá dança Moça, não se acanha Deita na minha cama e vai descendo Gostosinho tu cai, 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 cai Mas posta foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, bota no QG Mas tem que saber Posta foto não vai, mas gostosinho tu cai né Balança, malandra, pôr tranca, não dá dança Balança, pôr tranca, malandra, não dá dança Gostosinho tu cai, mas posta foto não vai Misteriosa de provocar ela gosta, lugar importa tu joga pro pai Gostosinho tu cai, 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 mas posta foto não vai, 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 vai Balança, 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 balança Gostosinho tu cai, mas posta foto não, não vai Se quiser me ver, é uma tarouca em gelo, mas tem que saber Posta foto não vai, posta foto não vai Suatê, bandido, pega, 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 não vai Se quiser me ver, é uma tarouca em gelo